Quero te olhar Quero te amar Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Quero te tocar Quero te dizer Que és lindo Que és lindo Que és lindo Quero te olhar Quero te amar Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Quero te tocar Quero te dizer Que és lindo Que és lindo Que és lindo E no final Desse nosso encontro Não é mais Sobre mim É só sobre você E no final Desse nosso encontro Não é mais Sobre mim É só sobre você E no final Desse nosso encontro Não é mais Sobre mim É só sobre você E no final Desse nosso encontro Não é mais Sobre mim É só sobre você Reina 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 Nesse lugar Reina 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 Nesse lugar Reina 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 Nesse lugar E no final Desse nosso encontro Não é mais Sobre mim É só sobre você E no final Desse nosso encontro 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 A CIDADE NO BRASIL